Eu falei esses dias do caso da Aerolíneas da Argentinas. O futuro presidente Javier Milley falou que vai doar aos seus funcionários, que é uma forma basicamente que vai privatizar para se livrar dos problemas da Aerolíneas. Mas vamos entender um pouquinho mais e ver algumas companhias aéreas que talvez você ache que é uma estatal, mas na verdade não é. E outras que são estatais que você vai falar, olha, quem poderia imaginar ou não. Vai ter bastante surpresa nessa listinha, eu vou te dar alguns dados bem interessantes. Claro que eu não vou falar de todas as companhias aéreas do mundo, porque aí fica um negócio gigantesco e tem mais de, sei lá, 200 países, 193 países. Sendo claro, pela Aeroflot do governo russo que tem 51% de participação. Eu achava que era 100%. Só prejuízo e agora ainda mais, depois da guerra, nenhuma novidade. Bom, Aerolíneas Argentinas, 100% do governo, eu já falei sobre ela no outro vídeo, até já dei umas pinceladas aqui nesse mesmo vídeo. Tudo indica que o povo argentino não vai mais pagar a conta desse tanto de prejuízo que a companhia argentina vem dando. Air China, tá? O governo daquele país tem 52% da empresa e o último resultado é de prejuízo devido ainda à pandemia. Não se recuperou totalmente a Air China. Já vou falar mais das outras companhias que ela formava junto com a AAC. Air France, que é mais ou menos um negócio meio complicado, porque são 28% de participação do Holden, Air France e KLM com 9% para os países baixos. Vem com lucro desde julho, mas a participação não é tão grande assim do governo, mas não deixa de ser ali um pedacinho de estatal. Boliviana de aviação, 100% do governo da Bolívia. E claro que eu também não achei os resultados e não dá para confiar muito nas informações que vem da Bolívia. A Bolívia é um dos países mais pobres aqui da América, das Américas no geral. Da América do Sul disparado o mais pobre. E claro, a Conviasa, óbvio que pertence atualmente 100% ao estado venezuelano e qualquer informação de lucro ou prejuízo que eu for falar aqui também a gente não dá para ter certeza, então não vamos falar nada. Mas zero novidade também que ela seria 100% do governo do ditador Maduro. Cubana de aviação também nenhuma novidade, é o mesmo caso da Conviasa, não dá para ter certeza, mas é 100% do governo cubano. Egypt Air, olha só, também a Egypt Air, 100% do governo egípcio. Emirates, e agora? 100% do governo dos Emirados Árabes Unidos, tá? Dubai não é um país que nem eu já ouvi falar por aí, tá? O resultado de 22, 23 foi de um lucro ali de 3,2 bilhões de dólares. Coisinha pouca, né? Não é à toa que eles compram um avião como... igual eu saindo para com papão aqui. Ah, me dá um avião aí. Coisa pouca, Emirates. A Ethiopian Airlines, eu vou falar das que não são estatais em breve também, tá? Estou falando aqui das estatais no caso. A Ethiopian Airlines tem 100% do governo da Ethiopia e eu confesso que eu também estou surpreso ali e vale lembrar que é a empresa que mais cresce na África. Olha só, que curiosidade por ser uma estatal. A outra dos Emirados, essa vem com prejuízo desde 2016 até 2021 com melhoras agora no último ano de 2022 e ela sim, Ita Airways, que não sei se vai durar muito tempo, como estatal no caso, né? Ela veio aí da defunda Alitalia, 100% do governo italiano, mas como eu falei, a gente não sabe até quando vai durar essa história. Tem outra europeia que eu já vou falar também. Tudo bem, a lote não é 100% assim importante, vamos falar de grande companhia aérea mundial, mas eu resolvi colocar aqui 100% do governo polaco porque justamente resolveu... Bom, resolveu não, não, deu lucro assim, 28 milhões de dólares recentemente. E olha a outra aqui, a Singapura Airlines, mas o governo detém 55%, é a maior parte. A empresa voltou a dar lucro agora em 2023, depois de alguns prejuízos devido à pandemia. Tá lembrando que Singapura também é uma cidade de estado com uma das economias mais fortes do mundo. Eu fui lá, é um lugar maravilhoso. Olha, super recomendo. E a outra europeia que eu ia falar aqui é a nossa TAP, né? Transportes Aéreos Portugueses. A enrolada TAP aí, pelas informações que eu encontrei, 97% de participação do governo português em 2022. Ela chegou a fechar com lucro 65 milhões de euros, mas tem um plano de reestruturação em andamento e principalmente o plano de privatizar a TAP. Tudo indica que ela vai ser privatizada aí, porque tá aquela coisa, vai, não vai, vai, não vai, não vai. Bom, de enrolado, pelo menos a gente conseguiu puxar os português. Aqui acontece a mesma coisa. Vamos falar rapidinho aqui das companhias aéreas do mundo que não são estatais, que talvez você falava, olha, eu achei que era Delta, American, United, privadas, né? Zero novidades, especialmente vindo da maior economia do mundo. E olha que novidade, todas com lucro. Só pra você ter uma ideia, a América tem mil aviões, a Delta tem 900 e pouquinho. A United tem quase 900 e pouquinho, mas é coisa pouca lá, né? Lufthansa foi privatizada em 94, só teve prejuízo na pandemia e o último lucro foi de apenas 1,19 bilhões de euros. É coisa pouca também. A Southwest Airlines, nem preciso falar, a Americana também, o último trimestre, teve lucro aí de 193 milhões. Se eu falar que é a famosa IAG, você não vai falar, mas que empresa é essa? É o grupo British Airways e Iberia. A British foi privatizada em 87 e a Iberia em 2001. E só a British, eu tô falando aqui, teve um lucro de 1,1 no último resultado. Isso é de Libras, o que é muito dinheiro, dá 1 ponto, sei lá, 4 bilhões de dólares. A Turkish, que foi privatizada em 2006, deu um lucrinho básico ali de 2,7 bilhões de dólares. É coisa pouca, coisa pouca. A Air India foi privatizada agora, recentemente, em 2021. Vamos esperar pra ver o que vai acontecer, mas se você for ver bem, o que tá acontecendo na Índia, a Indigo, a Air India não param de comprar avião. Tá uma loucura. A Japan Airlines foi privatizada em 87 e o último resultado, 250 milhões de lucro. Falando em lucro, tá? Só lucro. Já a Quantas, que foi privatizada em 92, um lucrinho também de 2,47 bilhões de dólares. A China Southern, a Eastern, junto com a Air China, que eu já falei aqui, elas foram desmembradas, então, da antiga Kaak Airlines, uma estatal lá da China, em 88. Só a China Southern teve um lucro de 4,2 bilhões de wans. Deve dar ali uns... muito dinheiro, sei lá, coloca aí, mas eu sei que é muito dinheiro. É muito dinheiro. Outros que nem preciso explicar muito aqui, por exemplo, a Ryanair, a Indigo, que são grandes empresas com muitos aviões, empresas low cost, low fare, claro que nenhum governo vai ter uma empresa desse tipo. Acho que até, na verdade, tem a Fly Dubai, se não me engano, é do governo dos Emirados. Não dá pra falar que é difícil definir se é bom ou ruim ter uma empresa estatal no governo, né? Depende muito de cada país. O que, com certeza, não dá é o povo ficar cobrindo despesas prejuízo de companhia aérea. Isso, na minha opinião. Ah, mas nos Emirados Árabes as companhias são estatais. Ah, mas vai ver a posição geográfica, a forma de governar, o serviço oferecido, o lucro, entre outros fatores. Então, para os Emirados vale a pena. Agora, para outros países não vale a pena ter companhias estatais. Você imagina no Brasil, uma estatal, o que vai acontecer, tá? A gente sabe. Ah, beleza, o Brasil vai criar a Brasil Airlines lá. O que vai ser? Cabida de emprego, preços mais altos, vão matar a concorrência, prejuízo sempre devido ao cabida de emprego, a quantidade de desvida de dinheiro e o povo, claro, sempre pagando por isso. Atualmente, você está vendo aí, né? Você está vendo uma onda de criação de impostos, né? Volta de impostos, aumento de impostos, para tentar cobrir o rombo das contas públicas atuais. Porque, afinal de contas, é mais fácil você aumentar a arrecadação do que cortar custos, né? Imagina tudo isso dentro de uma companhia aérea estatal aqui no Brasil. Mas eu quero saber a tua opinião. Será que é bom ou ruim para o Estado manter uma companhia aérea no país? Para mim, como eu já falei, não vale a pena. A gente tem que ficar cobrindo o prejuízo de companhia aérea. E, claro, todas deveriam ser privatizadas. Deixa a tua opinião aqui nos comentários e me segue para mais conteúdo de aviação com algumas polêmicas. Até o próximo vídeo. Tchau!